E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um velocímetro aí bacana para o seu GTA San Andreas Onde eu vou estar demonstrando aqui agora, o velocímetro feito pelo DK22Pack, esse novo velocímetro aí que vocês estão vendo E o mais legal que ele tem o contagiro e o relógio aí digital, o marcador digital de quilometragem E marca em quilômetros por hora, e também mostra a marcha, olha só, primeira marcha, marcha ré A velocidade Velocímetro aí, 2016 agora, novo praticamente O DK22Pack, que eu estou compartilhando aí com vocês aí, muito bacana Três funções no velocímetro, o marcador, que é o contagiro E a marcha E o marcador digital também, muito legal Tanto de dia quanto de noite E fica bacana aí Funcional no mod Loader, né Você pode adicionar direto da pasta mod Loader Vou deixar no esquema para você fazer download aí no blog Vocês descem até o final da página do blog lá, vai até encontrar, tá, os últimos velocímetros que eu vou postando Eu vou colocando lá no final, lá para baixo Vai rolando aí abaixo da página do blog até o final, ó, que vocês encontram Olha aí que bacana Muito legal Beleza então galera, quem quiser o velocímetro, só fazer o download aí, ó E vai ter outros mods bacana lá também, lá, tá Beleza então Então Fui